Mas que saudade de você debaixo do meu cobertor Precisei te perder pra te dar valor e o que eu mais quero É só ficar contigo sem perdimento matar Se eu já tinha morrido e o que mais dói E é saber que tu me quer e eu te quero Mas eu vou te encontrar assim espero E quando eu tô no bar é bom, quando eu tô na farra é bom Quando chega a madrugada é que bate a soledão Bem que eu podia te ligar, saber como você tá, mas o orgulho não deixa Bem que eu podia te ligar e saber como você tá, mas o orgulho Não deixa Mas que saudade de você debaixo do meu cobertor Precisei te perder pra te dar valor e o que eu mais quero É só ficar contigo sem perdimento matar Se eu já tinha morrido e o que mais dói E é saber que tu me quer e eu te quero E é saber que tu me quer e eu te quero Mas eu vou te encontrar assim espero E quando eu tô no bar é bom, quando eu tô na farra é bom Quando chega a madrugada é que bate a soledão Bem que eu podia te ligar, saber como você tá, mas o orgulho não deixa Bem que eu podia te ligar e saber como você tá, mas o orgulho não deixa Oh-oh, oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh A CIDADE NO BRASIL